E os professores de ensino médio de escolas públicas têm até segunda-feira para escolher os livros didáticos que vão ser usados no ano que vem. A previsão é que sejam comprados cerca de 90 milhões de exemplares para mais de 7 milhões de alunos. Para facilitar a escolha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, oferece em seu portal na internet uma série de documentos de apoio, como orientações para a escolha, compromissos da escola e normas de conduta.